Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs. Com toda a pureza. É assim que começa o texto bíblico de hoje, amigo ouvinte, que é 1 Timóteo 5. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se nós tratássemos a todos os homens mais velhos como deveríamos tratar o nosso próprio pai, se tratássemos todos os homens mais jovens como irmãos, deveriam tratar-se uns aos outros, Se considerássemos as mulheres mais velhas com a mesma consideração que uma mãe deve receber, e se olhássemos para todas as demais mulheres mais jovens com a mesma pureza com a qual a própria irmã deve ser tratada, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Não precisaríamos de nenhuma lei mais. O problema é que a maioria de nós se deixa levar pelo egoísmo, e se você observar bem, você vai perceber que a parte do meio de 1 Timóteo capítulo 5, que vai deliberar sobre como atender as viúvas, vai bater exatamente nessa tecla ao combater qualquer forma de administrar o atendimento às pessoas de forma corrupta. E aí, meu amigo, se a raiz é tão profunda assim, nada escapa. Deve ser por isso que o capítulo termina dizendo que as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver, não poderão ficar escondidas para sempre. Então, pensando nisso, leia em 1 Timóteo capítulo 5, do verso 1 até o verso 16, o ensinamento de que os entes queridos e a igreja são chamados para cuidar dos membros idosos e das viúvas, que por sua vez são incentivadas a contribuir para o trabalho da igreja. E, em 1 Timóteo capítulo 5, do verso 17 até o verso 25, leia a parte do capítulo que nos ensina que, enquanto os ministros fiéis merecem apoio espiritual e material, os ministros infiéis devem ser tratados com justiça e com amor cristão. Esses são, tipo assim, os dois pensamentos-chave de 1 Timóteo capítulo 5, que é o capítulo que você e eu devemos ler hoje, no nosso momento de comunhão pessoal, individual, cada um tendo com Deus. Amém?